As consequências das fortes chuvas dos últimos dias têm causado muitos transtornos em algumas áreas de São Cristóvão. Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e a Defesa Civil, tem tomado medidas de prevenção quanto a situações mais graves. Assim que nós recebemos algum comunicado e nós estivermos à disposição, a gente vem e faz. Em nome da Censurve, a gente está aqui para fazer o melhor para a população. Tendo em vista a extrema necessidade de ações rápidas, o prefeito Marco Santana se reuniu em um gabinete de crise. Após a reunião, saíram para visitar algumas regiões mais afetadas do município, a fim de garantir e assegurar assistência às famílias.